E ele levando as costas a sua cruz, saiu para um lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Pôgota, onde crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Louvado seja Deus. Amados irmãos, você que está ao alcance deste alto-falante, ao alcance deste microfone, eu quero dizer para você que, nesta tarde, como o nosso amado irmão Pastor Paz, disse com muita autoridade no Espírito Santo, que quem levou Jesus para a cruz do Calvário foi somente os nossos pecados religiosos, mas o meu pecado, o teu pecado, levou Jesus para o Calvário. Levou Jesus para ser crucificado entre dois salteadores, entre dois ladrões. Um da esquerda blasfemava, mas o da direita, ao mesmo tempo, disse, olha, nós merecemos estar nesta situação, nós merecemos estar passando por isso, nós merecemos estar passando por isso porque nós erramos, nós pecamos, merecemos esta condição, condição esta que, todo homem que era preso, salteador, bandido, um homem que estava até fora da lei de Roma, era levado em crucificação para a cruz. Mas bem sabemos, amados, que Jesus nenhum mal fez, nenhum mal fez para ir para a cruz do Calvário, até porque, irmão, entenda uma coisa, foi o próprio Jesus que se doou para a cruz, foi o próprio Jesus que doou a sua vida, que doou o seu sangue na cruz do Calvário. A Bíblia diz que ele teve a morte de cruz, se entregou por mim e se entregou por você, não tendo a usurpação ser igual a Deus, mas antes ele se entregou e se humilhou por nós, se humilhou por você, se humilhou por mim. Amado, o homem se afastou do Criador, a humanidade hoje tem se afastado de Deus, a humanidade tem se afastado do Criador e a Bíblia vai dizer em Isaías que os nossos pecados é que faz a separação de nós a Deus, que os nossos pecados, a Bíblia diz que os nossos erros, os nossos pecados é que faz a separação de mim ao Senhor, que faz a separação da comunhão com Deus, o relacionamento com Deus. Você sabe, você conhece este nome que eu vou falar, Adão. Adão do Jardim do Éden perdeu a comunhão com Deus. Adão do Jardim do Éden perdeu o relacionamento com Deus. Todas as tardes a Bíblia vai dizer que Adão conversava com Deus. Na viração do dia, Deus se apresentava a Adão. Deus falava com Adão. Deus tinha um relacionamento com Adão, querido. Mas o homem, ele veio a pecar. O homem, ele veio se afastar do Criador. Aquele que o criou com tanto amor. Aquele que soprou fôlego nas narinas de Adão. Adão agora ele peca. Adão agora ele faz essa separação pelo erro, a negligência dele. Nas responsabilidades que deu, deu Adão. E desde lá pra cá, querido, a humanidade vem se afastando de Deus. De lá pra cá, a humanidade, muitos, não são todos, tem zombado de Deus. Tem escarnecido de Deus. Tem zombado de Deus. Mas o dia, a tanta chega. Mas o dia, a fatura, falando nos dias atuais como hoje, a fatura chega. Mas, a igreja, que somos nós, templo do Espírito Santo de Deus. Estamos aqui nesta tarde. Nesta praça. Ininterruptamente, para pregar o Evangelho do Reino. Para dizer que Jesus, ele te amou na cruz do Calvário. E a Bíblia vai dizer que nós o amamos. Não é porque por um feito algum nós o amamos. Mas é porque ele nos amou primeiro na cruz do Calvário. Ele nos amou primeiro na cruz do Calvário. Derramou a sua vida naquele dia. E toda a condenação. E toda a acusação. E toda a condenação que você muitas das vezes recebe. A condenação que muitas das vezes você ouve. Dizendo que para você não tem saída. Para você já era. Você vai morrer do jeito que está. Para você não existe mais solução. O mundo diz isso. O adversário, o diabo faz isso. O homem perverso fala isso para você. Mas a Bíblia não diz isso para você. A Bíblia diz que não há nenhuma condenação. Para aqueles que creem no nome de Jesus. Nenhuma condenação há. Para aqueles que creem em Deus. Se você confessar a Jesus. Aceitar o Senhor da vida. O salário do pecado é a morte. Mas o bom gratuito é a vida eterna. O bom gratuito é a graça. Que nos dá a vida eterna. Em Cristo Jesus. A Bíblia diz em Atos 16, versículo 31. Crê no Senhor Jesus Cristo na escrita ali. Crê no Senhor Jesus Cristo. E será salvo tu e a tua casa. Conhecereis a verdade, meu amado. E ela vos libertará. Tem até político usando esse creche da Bíblia. Mas será que vive a Bíblia? Tem político usando o creche da Bíblia. Mas será que ele vai viver o que a Bíblia diz? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade não é política. A verdade não é sistema político. Mas a verdade é Jesus. Somos terrenos. Corpo, alma, espírito. Somos terrenos. Temos nossos direitos e deveres. Mas hoje nós estamos aqui pregando a mensagem da cruz. Estamos aqui pregando a esperança que há no nome de Jesus para a sua vida. Para a sua família. Há mãos quantos de nós Amém, Jesus. Amém. Que neste horário Neste momento atrás, amado Está tirando a sua vida Quantos neste momento Estão seifando As suas próprias vidas Sentimento de suicida Sentimento de tirar A sua vida Eu quero dizer que nesta tarde No nome de Jesus Que nós repreendemos Hoje, agora Todo espírito De suicídio Todo espírito Da morte Todo espírito De suicídio Não tire a sua vida Não dá cabo A sua vida Ainda há esperança Ainda há esperança Em Jesus De Nazaré Ainda há esperança Em Jesus De Nazaré É o nome de Jesus Que salva O nome de Jesus Que cura Quantos de nós Irmãos Estávamos em outrora Numa vida Enterrada Sem esperança Sem a esperança Sem luz Sem a graça Aí Jesus Olha pra mim Olha pro amado Jesus olha pra você Que talvez Que talvez você julga A ti mesmo Que não tem saída Mas o nosso advogado O meu Teu advogado É Jesus Ele é a propiciação Pelos nossos pecados Ele é a propiciação Pelos nossos pecados Não somente Pelos nossos Mas pelos de todo mundo Ele é o caminho A verdade A vida Querido Jesus está Voltando Arrependemos E crede no evangelho Jesus está Voltando Meu amado É só você Olhar Para os sinais Da vida De Jesus É só você Olhar Para os sinais Da vida Do Criador Os sinais Da vida De Jesus Estão aí Irmãos É guerras E rumores De guerras O homem Cria uma máquina Para matar homens O homem Cria soluções Para matar Soluções Não Cria problema Porque guerra É problema Mas isso a Bíblia Já dizem Guerras E rumores De guerras Hoje o homem Ele cria Um pequeno Míssel Que é capaz De destronar Um bunker Que defasta Uma cidade Que acaba Com famílias Que acaba Com uma geração Que fica doente Por causa De uma bomba química Mas é o homem Matando O próprio Homem Naquela palavra Que Jesus Fala Para o apóstolo Pedro Eu vou te chamar Para ser pescador De homens Porque pescar Peixe Pescar peixe Nós pescamos O peixe vivo Para matar E comer Mas o homem Pescando homens E salvando homens Vai pescar O homem morto Para dar vida É isso Que a missão Da igreja faz Pescar e lançar A rede Ao mar Pescar homens Que estão mortos Das drogas E resgatar Estes homens Resgatar Essas vidas Você que está Aí na plataforma Do trem Que você possa Refletir Na mensagem De Deus Você que está Aí no ponto De ônibus Que você possa Ir em paz Para sua casa Que está Na minha retagorda Que nos aflende Deus abençoe A moça ali Do casaco rosa Deus eu te amo Jesus te ama Querida Vai em paz Para sua casa Porque Deus é contigo Amém Deus te abençoe Ouça o que o Espírito Diz às igrejas O Espírito Santo Está aclamando Por vidas O Espírito Santo Está aclamando Por almas Quem Cristo Venha te abençoar Que Cristo te abençoe Nesta tarde Em o nome De Jesus E você continue Ouvindo aqui O Evangelho A palavra Os louvores Que serão entoados Testemunhos Que Deus venha te abençoar No poder que há No nome De Jesus Amém O Evangelho